Tardelli, bom dia. Primeiramente, eu quero que você fale um pouquinho dessa iniciativa do presidente aí, né? De mostrar um pouquinho do treinamento para a torcida, trazer o torcedor para dentro do clube. Bom dia, bom dia a todos. Eu acho bacana, né? Essa proximidade, nós, dos torcedores, né? Ainda mais o torcedor que já tem um tempo que não acompanha o Atlético nos jogos, principalmente aqui nos treinamentos, não sabe como que é o dia a dia nosso, né? Então, com essa plataforma nova, tenho certeza que o pessoal vai ficar bastante feliz, vai poder acompanhar o trabalho que está sendo feito do São Paolo. É que todo mundo está ansioso, é que todo mundo está esperando ver algo de bom. Acho que vai ser bacana, foi bem elaborada essa iniciativa. Tardelli, vamos passar então agora para as perguntas dos jornalistas da imprensa. Começando aqui que a Federação Mineira confirmou a data do reinício do Campeonato Mineiro para 26 de julho e o Brasileirão está marcado pela CBF para 9 de agosto. Como é que você recebeu essas notícias? Para a gente, a gente ficou feliz, né? O que mais a gente quer no momento é voltar a jogar. Então, com essa volta, nos deixou bastante felizes e a gente quer jogar. Por um lado, está sendo positivo para a gente, porque a gente já está aí há quase, sei lá, 3, 4 meses treinando. Então, se voltar, que ocorra todos os riscos necessários, com toda a cautela. Se voltou é porque acho que a gente já está no momento que a gente pode voltar aos jogos. Então, a gente está feliz com essa volta dos jogos. Como é que você vê aí que o Atlético vai chegar para esses campeonatos em termos físicos, técnicos, táticos? Acho que a gente está bastante preparado, né? Nesse período que a gente ficou treinando, deu para a gente fazer muitas coisas, né? Aperfeiçoar a parte física, técnica, jogadas. Enfim, vocês que estão aqui o dia a dia, dá para ter a noção do que aconteceu durante esses três meses aí com o São Paulo. E agora é chegar e ter a oportunidade aí de disputar esses jogos que faltam no Mineiro. Tentar brigar pelo título do Mineiro, né? Que vai dar uma impressão muito boa para a gente. E, consequentemente, o Campeonato Brasileiro, que é o nosso maior objetivo esse ano. Mas a gente está bem preparado nesse período que a gente ficou treinando aqui. E estou bastante ansioso, esperançoso para uma campanha melhor esse ano. Já se fala muito nas redes sociais, nos programas esportivos também, sobre a estreia do Atlético contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto. O que dá para projetar desse grande duelo do futebol nacional? É, mas um grande jogo, mais um grande clássico. Também depois do Cruzeiro, acredito que o Flamengo seja o nosso maior rival. E hoje acho que o Brasil todo quer ganhar do Flamengo, assim como a gente também, né? Porque eles vêm, pelo que vêm apresentando. Então, acho que o trabalho está sendo feito não só em torno do Flamengo, né? Mas um campeonato é um trabalho a longo prazo para nos dar uma esperança, para dar uma esperança para o torcedor. E com a chegada do São Paulo, acho que ele vem fazendo esse trabalho dentro de campo, nos treinamentos. Então, espero que ele possa ter resultado, né? E se Deus quiser, logo no primeiro jogo contra o Flamengo, a gente possa ter um resultado muito bom. O Galo foi o time que mais contratou, né? Nesse momento aí, antes do Campeonato Brasileiro começar. Acredita que o Galo vai ser, sim, uma potência dentro do Campeonato Brasileiro, brigando pelo título? Eu acredito que sim, porque o que nos resta hoje é o Campeonato Brasileiro, né? Então, acho que é por isso que está tendo esse investimento da diretoria, do presidente. Porque a gente quer esse título, é o único título que a gente vai brigar esse ano, né? Título nacional. Então, acho que o Atlético está fazendo a coisa certa, acho que vale o investimento, vale todo o esforço da diretoria para a gente tentar buscar esse título do Campeonato Brasileiro. Outra pergunta aqui é, você consegue entender tudo que o Sampaoli fala em espanhol? Como que os brasileiros têm se comunicado com a comissão técnica? Sim, eu entendo, porque eu passei um período na Espanha, né? Então, eu aprendi a falar espanhol. Claro que, às vezes, o espanhol dele com o espanhol da Espanha é um pouquinho diferente, mas eu acabo entendendo sim. Mas tem gente que está sofrendo ali, Marquinhos, tem outros jogadores que sofrem um pouquinho quando ele fala na reunião, na pré-eleção dele. Mas eu consigo entender, sim. Você já disse anteriormente que o Sampaoli vem te utilizando como centroavante nos treinos. Já teve uma conversa com ele sobre isso? Vai ser essa a posição que você vai ser utilizado pelo treinador? Ou vai te utilizar em outras funções também? É, a princípio eu estou nessa posição que me incomoda um pouquinho, né? Porque todo mundo sabe que eu sou um jogador que não gosto de ficar parado, né? Gosto de se movimentar bastante. E com ele aqui nos treinamentos, nesses três meses, estou sendo essa referência, assim, com a chegada do Marrone agora. Então, vamos ver, estou me adaptando ali, vou fazer o máximo possível para fazer o que ele pede, né? Então, acho que vai depender muito do diálogo entre eu e ele ali no dia a dia. Para fechar, então, sua participação hoje com a gente aqui, Tardelli, a gente está numa campanha aí para a torcida atleticana, né? Chegar a 300 mil inscritos no canal da TV Galo, passar essa marca, inclusive. Então, convoca a torcida atleticana para se inscrever no canal da TV Galo. Bora, se inscreve aí, massa. A massa é grande e acho que isso é mole para eles, né? Então, fica aqui meu pedido, se inscreva aí no canal do Galo aí. Valeu, gente!